Olá pessoal, aqui é o Leodriniz Camargo e hoje eu vim trazer essa receita maravilhosa para vocês. Hoje vamos aprender a fazer bolachas de nata. Olha essa delícia, olha a textura. Olha, sabe aquela bolacha de vovó? É esse o sabor. Bora aprender essa delícia? Então nós vamos começar aqui em um bol. Eu coloquei 400 gramas de farinha de trigo. Tá? Em torno de 3 xícaras. Vou colocar aqui também 180 gramas de açúcar refinado. Eu prefiro refinado porque ele tem uma granulometria melhor, então vai ficar um biscoito mais uniforme. 1 xícara mais ou menos de açúcar. 15 gramas de fermento químico em pó. Estou utilizando o pó royal. Então esses são os meus ingredientes secos. É uma colher de sopa rasa, tá? De fermento. Eu vou mexer bem os meus ingredientes secos para ficar mais fácil de homogenizar depois e eu não manipular tanto a farinha de trigo. Tá? Aqui eu tenho 40 gramas de gema de ovo. Somente a gema e não a clara. Tá? Isso influencia muito na textura da sua bolacha. E aqui eu tenho 200 gramas de nata. Eu comprei, como eu não tenho acesso onde eu tô morando a uma nata natural, eu compro aqueles potinhos de nata no supermercado. Vocês vão me perguntar, mas gema de quantos ovos, Leodenice? Gente, o peso do ovo varia muito. Um ovo pesa às vezes 40, às vezes 50, às vezes 60 gramas. Tá? Então seria duas gemas de ovos bem grandes. Mas o ideal sempre, gente, é pesar o ingrediente. Medida por volume, por xícaras e colheres, dificilmente fica perfeito. Um dia dá errado, outro dia dá certo. Então, o que que eu faço aqui? A maioria das pessoas já vai misturando a gema. Eu vou misturar a minha nata com a minha gema. Por que que eu vou fazer isso? Pra homogenizar a minha gema e não ficar aqueles gruminhos amarelos na massa, sabe? Aqueles pontinhos. Isso é bastante importante. E também, aqui a gente já evita de ficar manipulando muito a massa. Então, eu já consigo aqui uma mistura bem uniforme, ó, e bonita. E daí sim, eu vou homogenizar aqui os líquidos, os cremosos, né? Na minha massa, na minha parte seca. Uma coisinha que eu vou fazer aqui antes, eu vou colocar uma pitada, ó, de sal. Muito pouquinho, tá? Eu já poderia ter mexido ali junto também. Por quê? Só pra realçar os sabores. Feito isso, gente, eu vou ver ter essa mistura aqui, sobre a minha massa, tá? Sobre os meus secos, no caso. Vamos lá, quem me acompanha já sabe, né? O que que a gente espera quando faz uma massa de biscoito? Essas bolachas da vovó de Maisena, elas vão um pouco contra tudo aquilo que a gente ensina. Porque as vovós, elas amassavam um pouco a massa, né? E a gente sempre ensina que quando a gente quer crocância numa massa, como no caso a maioria dos biscoitos, a gente não amassa, não sova, não manipula demais a massa. Pra quê? Porque quando a gente quer crocância, a gente não quer desenvolver o glúten da farinha de trigo. Então a gente só mistura, assim, com as pontas de dedo até juntar bem a massa. Mas as vovós aí, antigamente, salvavam bem essa massinha e a gente comia umas bolachas maravilhosas, né? Que não ficavam tão crocantes. Não sei se vocês lembram desse sabor de infância. Então aí, às vezes, a gente foge das regras. Eu continuo aqui, e a mente no que acredito hoje, que quanto menos você manipular essa massa, melhor fica a qualidade dos seus biscoitos, tá? Então a gente realmente, ó, vai só agregar aqui os ingredientes. Vocês viram que misturando a gema com a nata, a gente já vai conseguir uma cor bem mais uniforme? Olha o que eu vou fazer. Eu vou jogar aqui na minha bancada. Pra ficar mais fácil homogenizar. E aqui, olha, agora fica mais fácil de eu unir os meus ingredientes, tá? Sempre, olha, vai com as pontas do dedo esfarelando. Pega uma parte mais úmida, olha, e vai juntando os elementos mais secos, tá? Por isso, a importância lá na ponta da gente ter já misturado bem os secos. Daí a gente não tem tanta essa preocupação que os ingredientes ficaram bem misturados, tá? E ó, você vai ver que fica uma massa muito gostosa. E responde aqui pra mim, nos comentários dos vídeos aqui. Na sua região você chama de biscoito ou de bolacha? Lá no meu Paraná, a gente tinha, quando eu era pequena e morava no Paraná, nós tínhamos o hábito de chamar de bolacha. Ó, e agora eu junto todos os ingredientes, tá? Aqui, a minha massa, aparentemente, deu super ponto. Ó, só unindo agora, tá? E juntando. Uma dica importante, se a sua massa não der ponto aqui, por quê? Vai depender da farinha de trigo que você estiver usando. Quanto mais a farinha de trigo é forte, mais ela absorve líquido. Então, pode ser que ela fique um pouquinho seca. Se ficar seca, você pode chegar aqui no pontinho com água gelada, tá? A minha não vai ter essa necessidade. O que eu tô tirando aqui? Eu encontrei uma bolinha de açúcar. Mesmo eu tendo peneirado, deve ter escapado, tá? Olha que massa gostosa que fica, ó. Molinha, tá? Eu já poderia cortar, tá? E levar pra assar. Muitos me perguntam, ah, não pode levar pra gelar só depois, já dela formada? Pode. Qual é o problema? Quanto mais ela tá mole assim, mais dificuldade eu tenho pra levá-las bonitinhas na forma. Quando minha massa tá bem durinha, bem firme e gelada, mais fácil é pra cortar e manter o formato levando pra forma. Então, por isso que eu sempre gosto de levar na geladeira um pouquinho. Então, nesse ponto, se você quiser já abrir sua massa e moldar, fica à vontade, tá? Pra quem aí gosta dos biscoitos perfeitos, faz as massas hoje e trabalha amanhã. Deixa na geladeira, fica bem legal, tá? Então, eu vou levar um pouquinho pra gelar e nós já vamos voltar, tá? Pra trabalhar com essa massa. Olha como eu faço, eu coloco nesses saquinhos de refrigeração, você viu que é muito rápido de fazer, né? Ó, e daí eu faço várias massas assim e vou empilhando, uma, duas, três, quando eu tenho que produzir muito. Assim ela gela mais rapidinho, ó, por tá fininha, né? E no outro dia eu vou pegando as massinhas. Volto já. Pronto, já deixei um pouquinho no congelador só pra dar uma firmadinha, tá? Ou na geladeira. Agora a gente vem e pega um pedaço da massa, aqui numa bancada bem higienizada, limpinha. Dá uma apertadinha na massa pra homogenizar e vou fazer rolinhos. Pessoal, pode fazer naqueles ejetores de biscoitos, se você preferir, tá? Ou dessa forma, como as vovós faziam, cortavam mais. Isso aí é uma questão de gosto mesmo, tá? Daí você faz os rolinhos, olha, e a gente corta mais ou menos do... O importante é que você corte mais ou menos tudo do mesmo tamanho. Se quiser pegar uma régua aí, por se tratar de um biscoito mais artesanal, a gente faz assim, à mão mesmo. Aqui, olha, eu tenho uma forma própria pra biscoito, que é fina, né? Se você não tiver essas formas fininhas, o que que você faz? Você pega uma forma normal e vira de bunda. Daí vai ficar própria pra assar biscoitos também, tá? Não é legal ter aquelas bordas altas, porque o calor não bate direto no biscoito, ok? Então, a gente pega os biscoitinhos assim, olha, e eu vou fazer uma marcação no garfo pra ele ficar bonitinho. Igual os que vovó fazia, olha, tá? Mas se você quiser fazer aí com ejetor, sabe? Qualquer forma aí, fica à vontade, tá? É a mesma forma, é só pra dar o formato aí que a gente gosta, tá bom? Eu tô colocando aqui, gente, numa forma de silicone, tá? As vovós nem isso colocavam, não, colocavam direto na forma. Sem problema, mas eu sempre gosto de colocar no silicone, tá? Ou no teflon, que você acha aí em lojas de produto pra confeitaria. Por quê? Porque a gente consegue ter um biscoito mais branquinho, mais lisinho embaixo e não muito corado, tá? Por se tratar de uma massa manteigada, você não vai ter problema pra... Porque nata é gordura, né, gente? Você não vai ter problema pra desgurudar caso você não coloque silicone, tá bom? Eu vou fazer isso, gente, eu não vou ficar mostrando, porque vocês têm o recurso aí de voltar o vídeo e ver. E não tem segredo, né? A gente faz o rolinho com a massa, corta, olha, vem aqui, marca com o garfo. Quer usar um ejetor, um cortador de biscoito, abrir com o rolo? À vontade, tá? Então eu vou fazer isso com todas as nossas massas e a gente vai levar pra assar, tá? Ele vai crescer pouquinha coisa, porque eu não sei se vocês lembram, na composição tem fermento, tá? Então é bom a gente dar um espaço aí, ok? Eu vou fazer isso com toda a minha massa e volto já pra gente ver como ficou e assar esses biscoitos. Bom, pessoal, terminei de moldar uma forma. O que que eu vou fazer? Esse momento aqui, você pode até amassar e já moldar os biscoitos direto. Mas esse momento aqui é importante você levar um pouco pra geladeira. Tem um tempo certo? Não, não tem. Por que que a gente leva pra geladeira? Nada, também se trata de gordura, não se trata? O que que acontece com uma gordura quando a gente aquece ela? Ela não se esparrama? Então, se eu colocar uma temperatura muito ambiente, o meu biscoito, no forno quente, essa gordura vai derreter e nosso biscoito vai abaixar demais. Ele vai ficar muito achatado, muito fino. Então, o que que eu prefiro? Levar esses biscoitos bem gelados no forno já pré-aquecido a 180 graus, bem quente. Por que? Daí ela vai firmar antes de se espalhar, né? Isso é o tal do ponto de fusão da gordura que a gente sempre fala, né? Então, eu vou levar essa forma aqui no congelador mesmo, só pra dar uma gelada rápida. Uns 10 minutos. Quando tiver bem geladinho, vou colocar no meu forno quente a 180 graus. Gente, quem não tem forno elétrico, vai fazendo o forno a gás. Liga o forno uns 15 minutos antes, pra ele chegar na temperatura de 180 graus, quando você colocar a sua bolacha dentro, ok? Vou gelar, vou levar pra assar e volto pra mostrar pra vocês. É 15 minutos, tá? Que eu assei a forno 180 graus de temperatura, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu trouxe eles bem gelados, tá? Eu deixei douradinhos assim. Pra quem gosta deles mais clarinhos, poderia ser até menos tempo, tá? Em torno de 13 minutos aí, já teria, estaria bom. Dependendo, gente, o tamanho do seu biscoito. Quanto maior, mais tempo, ó. Tá? É que essas bolachas de vó, a gente fazia mais coradinha mesmo. Eu gosto de biscoitos mais clarinhos. Essa é a única que eu deixo nessa tonalidade, tá bom? Agora, o importante é, eu vou assar o restante dos nossos biscoitos, que ainda sobrou um pouco, tá? O importante é agora, colocar numa grade, ou deixar assim na grade do fogão, igual tá? Pra circular ar de baixo e eles esfriarem pra ficar na textura gostosa de comer, ok? Então, eu vou deixar esfriar, vou assar o restante e volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, nossa massa rendeu 64 biscoitos desse tamanho que eu fiz. Olha só, depois que eles descansam, eles já ficam super durinhos. Olha a textura, que bacana. Olha, é uma bolacha mesmo, igual nossas vovós faziam. E fica, deixa eu provar, irresistível. Agora, olha, que elas estão frias e durinhas. O bacana, se você for servir num café da tarde, num lanche, você pode colocar numas cestas assim de vime, que ficam super bacana, olha. Ou, tradicionalmente, as vovós guardam naqueles potes de vidro, né? Que a gente ia toda hora abrir o potinho e pegar um biscoito quando criança, né? Então, eu aconselho assim, se for pra servir de imediato, coloque assim na cestinha. Se for pra venda, se for pra armazenar, esse biscoito dura super bem, um mês, tranquilamente, se bem embalados, tá? Pra ficar sequinho, não amolecer. Então, você pega esses biscoitos, sabe aqueles vidros grandes de tampa? Coloca dentro, se for hermético, melhor ainda, tampa e fica muito gostoso aí pra comer o mês inteiro. Quem for trabalhar com venda, pode vender em potinhos, em saquinhos, tá? Que vai ficar bem legal também. Coloca um lacinho de cetim pra valorizar o produto. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, essa bolacha é aquela tradicional da vovó diferenciada, né? Rústica. Mas aí, nas próximas aulas, na semana que vem, eu vou ensinar um biscoitinho de nata que fica lindo também, tá? Que ele leva amido, ele é mais clarinho. Outra proposta aí pra vocês terem um leque de opções diferentes pra trabalhar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal. Ativa o sininho pra receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Torne-se um membro do nosso canal. Por apenas R$ 7,99 por mês, você pode tornar-se um membro e ter todas as receitas que a gente põe aqui no canal em PDF, conta pra impressão e muitos outros benefícios, como grupo de WhatsApp, Facebook e muito mais. Clique aqui no botão Seja Um Membro e confira todas essas novidades. Muito obrigado pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!